Eu já cheguei ali finalmente. Cheguei ontem, mas eu comecei só a ligar agora, porque eu já estive na casa do meu avô. Depois eu fui pra rua brincar comigo, com meu amigo, como hoje não choveu. E foi assim, eu comecei a ligar agora, já treinei, então eu já ligar agora. Eu já era pequenininho, mas foi bem pouco. Depois eu fui brincando pra rua. Mas claro, eu não estou já só agora, porque eu já estive lá há um tempo atrás, mas tipo, eu já tenho a ligar aqui, mas como comentário. Usa aqui. Ah, tá. Tá. Ai, menino. Ai, menino. Sim, eu já estou aí. Man, hum. Já vai me inventar uma história. Não, não. Não, eu já estou aí. Pera, que é isso aí? Tá a ver o carro, ok? Mano, dois carros Daqui a se... Hanqueado forte... Hanqueado, né? Mano, que eu dou um gás para um prudas, pá! Tenho que eu sempre gás, pá! Não me droppi E como é da raiva, man Udás... Tem para mim uma coisa Mano, e para mim tem pelo de merda Mano... Eu já tenho uma pampa e não tenho nada Mano, vai pra merda Eu tenho um chute Um... História? Calma, pera... Peraí, eu vou ver o mensagem Eu adoro Tão pessoal Aspois Aspois Apóis Aspois Cois É aincita Cois Cois Contлично Autorando O motor don про Ai meu Deus Sim, para mim é meu Deus Oh, não pode entrar em Kingkau Ah? Não pode entrar em Kingkau Ok, vou entrar